Olá pessoal, tudo beleza? Então isso aqui é mais um exercício, agora um exercício da parte de plano inclinado, né? Então veja só, o objeto de massa m constante está situado no topo de um plano inclinado sem atrito, de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura ao lado. O objeto está inicialmente em repouso, a uma altura h da base do plano inclinado e pode ser considerado uma partícula, tendo em conta as dimensões envolvidas. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando a sua base em um instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito e as observações são feitas por um referencial inercial. No local, a aceleração da gravitacional vale em módulo g. Levando em consideração os dados apresentados, a sinalha alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento, momento linear, que o objeto de massa m adquire ao chegar à base do plano inclinado. Beleza. O que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com uma partícula que tem uma certa massa, eu tenho o ângulo desse plano inclinado, eu tenho a aceleração da gravidade e eu tenho uma altura. E ele quer que com isso eu consiga gerar uma expressão, uma expressão, aqui eu só trabalho com parte literal, eu não tenho valores numéricos. Ele quer que eu ache a expressão que representa a quantidade de movimento. Veja só, primeira coisa, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento, se vocês lembram, que é expressa pela letra Q, é massa vezes velocidade. Dessa forma, todas as fórmulas de quantidade de movimento vão ter a massa envolvida. Todas. O que vai diferenciar é a parte da velocidade que a gente vai ter que calcular. Então, tanto a afirmativa aqui, a alternativa A, quanto a alternativa B estão incorretas, porque elas não expressam a massa. Expressam dentro da raiz. E a raiz é exatamente a parte da velocidade. Então, já está errado. Eu já poderia ver. Claro que se você continuasse, você poderia comprovar lá no final, mas vamos já descartar essas duas, porque elas colocaram a massa dentro da raiz. E a raiz é exatamente a parte da velocidade, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, ó, para que eu calcule a quantidade de movimento, eu preciso achar, eu preciso primeiro encontrar algumas relações. Vamos lá. A primeira relação que a gente tem é a relação da vovó até. Aqui eu estou trabalhando com o movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado, então eu posso trabalhar com essas relações. Veja, ele diz que ele inicia no repouso. Ó, o objeto está inicialmente em repouso. Portanto, a velocidade inicial dele é zero, né? Então, eu posso dizer que a minha velocidade equivale à minha aceleração vezes o meu tempo. Certo? Então, eu achei que a minha velocidade vai ser quem? Vai ser minha aceleração vezes tempo. Beleza. Qual que é o próximo passo? Eu tenho uma outra equação que eu posso juntar, que é a seguinte. Que é o seguinte, eu sei que v ao quadrado é vo ao quadrado mais 2a delta s. Que essa aqui, se não me engano, é a fórmula de Torricelli, né? É o nome. Então, o que eu faço? Eu pego esse v zero, vai dar zero, né? Então, de qualquer forma vai dar zero. E aí eu pego o v e jogo como raiz. Então, vai ser a raiz de 2 vezes a delta s. Certo? Só que, o que acontece? Quanto que é a minha aceleração? A gente acabou de ver que aqui, ó, é velocidade vezes tempo, né? Né? Então, eu posso colocar a minha aceleração. Eu vou ter que encontrar essa aceleração. Certo? E onde que está a minha aceleração? Bom, a minha aceleração eu consigo achar da seguinte forma. Se nós pegarmos, a gente tem que pensar na ideia do plano inclinado. No plano inclinado, eu vou ter a força peso, eu vou ter uma componente aqui que a gente vai chamar de Py e uma componente Px. Quem realiza o momento não é a Py, porque a Py vai ser anulada pela força normal que tem no plano. Nesse caso, a gente não tem atrito, então não vai ter interferência do atrito no Px, mas a gente só vai considerar a componente Px. Se vocês lembram, o Px eu posso calcular como sendo peso vezes o seno do ângulo do plano. Então, ele vai ser P vezes seno do ângulo. E P, como é que eu calculo P? P vezes seno do ângulo. Olha só. E aí o P é massa vezes gravidade. Como é que eu calculo a força peso? Eu pego a massa e multiplico pela aceleração gravitacional. Então, eu vou ter massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. E olha só. Se eu já tenho massa, eu posso igualar isso aqui com a fórmula de força igual a massa vezes aceleração. Então, eu posso colocar que massa vezes aceleração é isso daqui. Aí eu corto massa com massa e eu vou ter que minha aceleração é G vezes seno do ângulo. E aí eu posso colocar isso aqui dentro disso daqui. Aí eu vou colocar e eu vou chegar ao seguinte. 2 vezes G seno do ângulo. Aí o que vai me faltar? Vai me faltar o seguinte. O que falta? Falta eu encontrar quanto é o valor do ΔS. Quanto que foi a distância que ele percorreu? Só que a distância que ele percorreu não foi esse H de altura. Isso foi a distância que ele percorreu em Y. Mas eu quero saber a distância que ele percorreu do início até o fim no plano. Para isso, eu vou ter que usar a relação do triângulo retângulo. Então, deixa eu só fazer um triângulo retângulo um pouquinho melhor. Então, olha. Olha só. Esse é o ângulo. E eu tenho essa altura H. E esse aqui que eu vou chamar de Hzinho, né? Que é a nossa hipotenusa. Eu vou chamar de HIP. Para a pessoa reconhecer que é a hipotenusa. Então, eu faço o seguinte. Eu pego o cateto oposto sobre hipotenusa. E isso aqui é o seno do ângulo. Né? Isso é o seno do ângulo. Certo? Sendo isso o seno do ângulo, né? Então, o que eu vou ter? Eu posso jogar a hipotenusa para cá multiplicando e jogar o seno dividindo. Então, eu vou ter que a minha hipotenusa, a H, eu vou chamar, é H sobre seno do ângulo. Certo? Portanto, aí eu vou pegar esse H e essa vai ser o meu delta S. A minha distância percorrida é H sobre seno do ângulo. Aí, colocando aqui dentro, eu vou ter 2G vezes... Aí eu vou colocar aqui como seno raiz de 2G vezes seno do ângulo vezes o delta S, que a gente achou como seno H sobre seno do ângulo, que foi a nossa distância percorrida. O H sobre seno do ângulo. Aí eu posso simplificar seno do ângulo com seno do ângulo. E vou ter que isso aqui é raiz de 2G vezes H. E isso é a velocidade que a gente estava procurando. Então, a velocidade vai ser igual a 2G, raiz de 2G vezes H. E aí, para calcular a quantidade de movimento, como eu preciso de massa vezes velocidade, vai ser massa vezes raiz de 2GH. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, essa aqui é uma questão meio complicadinha, né? Porque você tem que reconhecer as fórmulas para conseguir resolver. Mas depois que você identifica a lógica por trás, fica relativamente fácil de resolver. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos. E valeu!